Nós tivemos aqui um final de ano e de semana também, início que o feriado se deu na segunda-feira, bastante intenso, mas proveitoso, porque a maioria das ocorrências foram proativas, ou seja, onde a Polícia Militar trabalhou com o fator prevenção e ostacividade. Diante da Operação Fecha Quartel, intensificamos patrulhamentos nas áreas comerciais e nas áreas periféricas aqui de Santa Rita. Tivemos patrulhamentos, pontos de estacionamento, abordagens policiais, mais de 60% das 36 ocorrências foram abordagens. A gente vai persistir ainda e vai dar continuidade, porque é diante das abordagens que logramos êxito, e sobretudo, ressaltar também o apoio da comunidade, que não se furtou diante da situação. Viu a pessoa na atitude suspeita, saturando ali sua residência, seu comércio, ligaram para a Polícia Militar, e a polícia estava ali de pronto emprego, pois está próximo e está patrulhando ali as proximidades. Todavia, tivemos também a destacar uma tentativa de homicídio, mas a vítima dessa situação não corre de morte, e as demais diligências estão sendo tomadas a cargo da Polícia Civil, aqui do município, que responde por mineiros. Também tivemos aqui um tráfico de drogas inlícita e posse ilegal de munição. Durante uma abordagem policial, em que se encontravam os policiais Cabadelinho e Soldado Barbosa, os mesmos, vendo o estado de suspeição, efetuaram a abordagem, e foi feita a devida busca residencial, com o consentimento do morador, e ali encontrou uma munição de posse ilegal, obviamente, e também drogas inlícita apresentando ser cocaína, dentro de uma peça de um tanquinho que estava lá na residência. A proprietária foi conduzida, a DP de Mineira, em que se encontra à disposição da Justiça para estar respondendo por tráfico de drogas inlícita e posse ilegal de munição. Então, foi proveitoso no sentido que não foi furtada nenhuma vida, nem dos policiais e nem da comunidade, nesse fileado prolongado aqui na região. Então, também ostensivo e preventivo, e contamos com você, sociedade, para estar denunciando, aproveitar o espaço também, que está ocorrendo muita questão da perturbação do sossego. A perturbação do sossego é um crime de pequeno potencial ofensivo, que cabe à representatividade da parte ofendida. Ou, pelo menos, passa o endereço correto, que a Polícia Militar vai estar passando e vai estar orientando o transgressor, haja vista que muitas pessoas se furtam de se representar, mesmo na situação de vítima. Para auxiliar os trabalhos da Polícia Militar, existem os telefones de emergência? Positivo. No decorrer da semana, quando há expediente, é o 64-3635-1277. E tem o telefone do plantão, 24 horas no bolso, do policial do qual se encontra de serviço, o 64-9971-1246. Tchau, 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 tchau Vamos lá.